Vamos só de primeira testando aqui, eu sei que eu não estou pronto pra... Salve galera ligado no canal, mais um videozão, videozão rápido galera daquele jeito Se você chegou agora e é novo no canal, se inscreve no canal, deixe seu like Se inscreve, não esquece de deixar o like aí galera Mesmo se não quiser se inscrever no canal, mas se tiver gostado do vídeo, deixa aquele like pra dar aquela força Galera pelo título do vídeo aí, vocês perceberam que eu acabei virando no grau Não foi hoje, não é nesse vídeo aqui, mas eu vou trocar uma ideia aqui, falar pra vocês aqui Como foi que aconteceu e por que aconteceu, chegou um parceiro meu ali agora Marquei de treinar um pouco com ele hoje, vendo o que é que vai dar E aí massa, beleza? Treinar um pouquinho de grau aqui galera, aproveito e falo pra vocês como foi que aconteceu isso aí Eu vou... Vou estar saltando nesse vídeo aqui, um trechinho do vídeo aí do meu pequeno acidente Tô treinando só de primeiro pra pegar a manhã do freio né galera Esse espaçozinho aqui é pouco, mas dá pra treinar um pouquinho Só de primeira, só de boa Galera, como vocês sabem Já tá com o tempinho que eu tô treinando, já tá com... na faixa de 4 meses 4 meses que eu tô treinando E eu pensei pra mim Se eu não começar a puxar de segunda Eu não vou evoluir Como já faz tempo que eu tô só de primeira Como eu tô só de primeira Eu tenho que começar a puxar de segunda Eu tenho que começar a puxar de segunda E eu essa semana comecei a treinar só de segunda Hoje eu tô treinando de primeira Porque aconteceu essa fatalidade ontem E hoje eu tô treinando só de primeira Pra pegar a base realmente do freio Aí eu vou explicar aqui o que aconteceu Ontem eu tava treinando De segunda marcha Puxar de segunda E acabei Que puxei de segunda, beleza Como vocês vão ver aí no vídeo que eu vou soltar agora Segunda Consegui levar mais um pouco agora De segunda você consegue levar mais um pouco Mas tem que ter bastante controle do freio Porque senão É muito fácil de virar pra trás Vamos só de primeira testando aqui Eu sei que eu não tô pronto pra Foi triste Virei Caralho Puxei com muita força Virei Graças a Deus consegui segurar Não quebrou a moto Porque a churrasqueira Porque a churrasqueira protegeu A churrasqueira protegeu Aqui graças a Deus eu coloquei Graças a Deus eu já tinha colocado a churrasqueira E deu pra proteger a moto Vou até mostrar pra vocês aqui Mais ou menos como ficou Se der pra ver no vídeo A churrasqueira deu uma raladinha aqui E aqui ralou um pouquinho também Aqui e aqui E a placa Ralou Mancha foi ontem Eu treinando aí Aí deu uma virada pra trás Sorte que eu segurei a moto Sorte que eu segurei Aí ralou aqui Aí eu segurei a bicha aqui E tombou pro lado Mas ela virou? Hã? Virou? Bateu aqui a traseira Mas não chegou a cair no chão não Porque eu segurei Já é o culete Já é o culete Aí quando você puxa de segunda Tem que puxar com mais força Pois é Aí eu peguei Fui puxar a primeira Fui puxar a primeira Com a força da de segunda Aí peguei Aí puxei com muita força Mas ela já viu Tombando pro lado Não deu nem tempo Nem pisar no freio Nem nada É Leandro Martins Motovlog Leandro Leandro É Leandro Martins Motovlog Se inscreve lá Viu? Comenta lá Pra dizer que me viu aqui Viu? Valeu Hoje eu também tava Entrando lá na rua Aí eu taquei a segunda Tu tá tentando passar no alto Aí pra segunda Tu conseguiu? Tá conseguindo? Viu? Viu que dá certo Em vez que a bicha cai no neutro Ah Eu tentei Não consegui Não Eu tô tentando puxar De segunda Mas é tipo Tu alcança mais ou menos uns 30 De primeira Se tu quiser normal Eu sei De segunda Se tu quiser Lá na tela normal Assim ó Tu já tem que dar um Um impulso amarro Eu sei Agora no ar tem que ser mais rápido Tem que ser um toque bem rápido Antes que a embreagem machia Entendeu? Pois é Porque quando eu tento passar pra segunda No alto né De primeira e jogar segunda Ela desce Ela não fica Porque ela tem que tá bem É Inclinada Inclinada No jogo também do controle né mano No guidom É o controle no guidom No controle do guidom também Aí eu tava mancho É tu conseguiu Tu conseguiu puxar de segunda Já E levar Ela não subiu O cara bota muita força O cara tem que se jogar assim Mancho O cara tem que se jogar Mas ela ficou bem maneirinha Quando ela tá aqui ó O cara consegue levar É muito De segunda ela não fica querendo morrer Entendeu? Uhum Porque de primeira o cara vai só até certa distância Ela já morre né Uhum É De segunda não De segunda dá pra ficar mais longe É vai mais longe mano Percebi Mas também tem que ter o controle do freio Porque senão é pior viu De segunda porque a velocidade tá maior né O cara tem que treinar muito De segunda Pois é mano Aí eu tava começando Eu pensei Mancho Faz tempo que eu tô tentando Tentando e não evoluir mano Eu tenho que começar a puxar de segunda mano Pra ver se começa a evoluir Pois é Só que como eu virei ontem mano Aí eu tô com mais medo Eu vou ficar só de primeira Pra pegar a base do freio mano Mas é mais o controle do freio mano É Tudo é o controle do freio Um pouquinho vai abaixando Aí o cara vai desligando A altura que o cara consegue Até um certo limite É Só no freio Agora se o cara ver que vai virar muito Porque quando ela levanta mano O cara já assiste a moto Bem dizer reto né É bem dizer reto Aí o cara fica naquela Até doido Eita pivete Fui puxar de primeira Com a força da de segunda E acabei Tô indo pra trás Acompanha aí Cuidado Cuidado moleque Raspou lá foi Raspou lá foi Raspou lá foi tudo Vixi mano Eita mano Mas foi só Só um pouquinho aqui E dá pra desamassar É dá pra desamassar aí com um alicate Raspou foi tudo aí agora Caralho Caralho mano Subiu de uma vez De segunda mano Foi de segunda aí Foi de segunda mano É porque de segunda mano Ela não tem muito frear motor mano Pois é De primeira o cara volta só o punho Ela já desce mano De segunda De segunda doido Ela já vem com mais impulso mano Se o cara não tiver o controle do freio Eu ainda segurei ela mano Eu vi Tu segurou mano Ainda segurei ela mano Aqui ó Só que não deu pra matar Foi igual eu ontem mano Aí o que protegeu o meu ontem Foi a A churrasqueira mano Mas aqui dá certo Aqui dá pra Dá mano O cara puxa com um alicate aí É Caralho mano Tu pegou? Pegou aqui Ele derrubou gasolina Vazou gasolina Dá um pouquinho Por isso que o cara tem que Eu assisto os vídeos aí Vejo os cara falando Tem que treinar bem muito Só o freio Só o freio mano Porque Às vezes o cara pensa que Que dá pra levar E quando vai ver mano Esqueceu do freio É fatal mano É bom mano É bom tu fazer uma churrasqueira Pra ela não mano Ah eu vou fazer Essa daqui foi 70 conto Pra fazer E essa daqui ainda é mais difícil De fazer mano Porque essa daqui tem que pegar Lá por baixo Tá entendendo É mó onda A tua é mais fácil De fazer Com essa alça aí O cara consegue fazer Uma churrasqueira mano O cara pega as alças aí mesmo Serra aquela parte E aumenta Agora raspou Filma aqui ó Agora raspou Foi tudo Agora raspou Foi tudo mesmo Galera vou ficar treinando Só por aqui mesmo De primeira Como O local aqui é bom O local aqui é bom pra treinar Meio que não incomoda Muita gente né Como é aqui na praça E tal Como é aqui na praça Não incomoda Muita gente Se eu for lá pra rua Pode ser que DBO Galera ontem fiquei feliz Fiquei muito feliz Fui reconhecido na rua Primeira vez Primeira vez que eu sou reconhecido na rua O parceiro me reconheceu Filmei pra soltar pra vocês aí agora Se liga aí moleque Salve aí pra João João Vitor Fui botar crédito No celular da minha mãe Ontem depois do que aconteceu lá E ele me reconheceu Salve João Vitor É nóis Galera esse foi o vídeo Deu uma viradinha aí Mas acontece Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixe seu like Graças a Deus Não aconteceu isso Antes de eu pôr a churrasqueira Que seria pior Iria quebrar a traseira da moto Graças a Deus A churrasqueira protegeu aí E foi só uma raladinha Beleza? Se você não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Não esquece de deixar o like Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E é nóis